Fala galera da TV Max, estou aqui agora novamente na concentração da Sossego, primeira escola e aqui a ala da baiana, está belíssima, abre aí, mostra galera, é o seguinte, estou aqui com a dona Silene, dona Silene, baiana da Sossego há quanto tempo? É, três anos. Três anos, vem cá, deixa eu explicar, ontem aconteceu um lance aqui, as baianas da Império Serrano entraram sem a nágua, sem a parte de baixo, é muito triste para uma baiana, né? Porque tem uma tradição na escola e aí você chega aqui para desfilar e a roupa está incompleta. Ah, é horrível, dá uma coisa muito estranha, a gente fica nervosa com isso. E a baiana, a baiana para quem não sabe, é uma ala que é para homenagear justamente as baianas que abrigavam os sambistas quando lá atrás o samba era um crime, né? Então assim, essa ala representa a baiana da Sossego, representa o quê? Representa tudo, né? Tudo de bom para a escola. É uma referência da escola, né? Tem um respeito do componente pela baiana. Isso, claro. Sem contar que a baiana é um pouquinho mãe de todo mundo, né? Faz a comida do barracão, faz a feijoada. Tudo, tudo, tudo. Então, Dona Silene, roda um pouquinho aí e vamos mostrar a baiana da Sossego. É isso aí, galera. Fica ligado aqui na TV Max. Carnaval, pop bola na TV Max. O Rio corre para a Max. Carnaval, pop bola na TV 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 Max. O que é isso?